Música Sim, 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 vá. Aí está, um mergulho artístico. Bom, os quatro? Isso é que era? Olha os quatro, hein? Já estão a combinar coisinhas, já são amiguinhos. Já vamos andar até a câmera e dizemos adeus. Partiu umas focas. Muito bem, cá está. Muito bem, achiquinho. Que bonito. Não ajudem, não ajudem. E por estas bandas, há alguém seco? Não. Claro, foi tudo a água. Ó jovem, tu nada ainda. Tu estás seco? Seco também. Duas vezes onde? Pediste a tua namorada em casamento e estás seco. E neste que é tu, o que é isto? Tu lhe vias levar a noiva, a noiva para dentro da água. Qual é? Vamos poupar-te hoje. O noivo? Reparem no mergulho apaixonado, que é completamente diferente do... Cá está, olha aí. É lá! É lá! Cheio de força! Agora ninguém... Ninguém ajuda. O oposto... A mim ninguém me ajudou. O oposto serias tu a mergulhar. Por quê? Não sei... O que é que seria o oposto a mergulhar? Porque ele acabou de pedir a namorada em casamento, está cheio de amor para dar, um clima de romance... E a mim ninguém me pega, é isso que tu queres dizer? Mais ou menos. Pronto, já que tu dizes... Qual é o problema? Nenhum. Queres que eu mergulhe agora? Sim, pode ser. Não digas isso duas vezes. Sim, pode ser. Não tens coragem. Fala aí, não há... Espera aí. Como? Acabas o programa sozinho. Sozinho? Porquê é que me tomas? Acabas ou não? Sozinho ou sozinha? Estou num... Sozinho, o programa. Está a falar... O programa. Já estás com medo que eu mergulho, não é? Não, por mim podes mergulhar, que eu acabo isto sozinha. É? Então vá. Não vai mergulhar, não vai. Não vai. Não vai mergulhar, não vai. Não vai mergulhar, não vai. Não vai. Então vá. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Obrigado.